Olá, pessoal. Um grande abraço aos nossos realistas e também aos seguidores da TV Piauí. Hoje eu quero trazer o seguinte destaque. As irregularidades continuam no PROAJA, que é o Programa de Alfabetização do Estado do Piauí. O Ministério Público já entrou, inclusive, com a ação na Justiça Federal e houve determinação para que os recursos se suspendessem e o repasse de recursos para esse programa. Mas, ao que tudo indica, ele continua em plena atividade. O PROAJA, como nós já colocamos em diversas oportunidades aqui no canal, é aquele programa que simula a alfabetização no segundo estado com o maior número de analfabetos do Brasil depois de 20 anos do PT no governo, agora eles descobriram isso. Mas que, na verdade, é um programa de compra de votos. E, sabendo disso, as autoridades determinaram que fosse parado. Mas o governo não para. O governo do PT não tem medo de nada. Então, professores, vários dos professores do PROAJA, foram afastados. Mas os seus CPFs continuam no programa. Veja aqui, eu tenho uma mensagem que eu recebi na noite desta quinta-feira, dia 30 de junho, onde coloca-se assim. Alguém aqui sabe me informar como faz para desvincular o CPF da plataforma? Isso aqui é um professor dizendo, tá? Pedi meu desligamento do projeto e vi que a turma ainda existe. Até ontem estavam alimentando a plataforma com o meu CPF. Quer dizer, o professor já foi desligado, pediu o desligamento, inclusive da plataforma, mas o programa de alfabetização, Fajuto, que é um dos maiores fake news do Palácio de Karnak aqui no Piauí, e ele coloca a imagem do CPF alimentando, olha, alimentando as informações do programa. E faz um comentário lamentável, não vou repetir o comentário aqui, porque foi alterada a senha do e-mail do professor. Alterou a senha, simplesmente alterou. Para que ele não tivesse acesso. Quem tem acesso é alguém lá no programa, lá no PROAJA. Isso aqui é de Parnaíba, tá bom, pessoal? Os professores foram desligados do programa. O Instituto continua alimentando a plataforma da Secretaria de Educação como se as turmas ainda existissem, com a senha e o e-mail dos ex-professores. Tem até um áudio aqui. Porque a senha foi alterada. E eles estão alimentando a plataforma como se as turmas ainda existissem. Veja só. Tony, boa tarde. Rapaz, eu recebi, eu vi essa mensagem aqui no grupo dos professores do PROAJA, né? E alguns professores que foram desligados do Instituto E mesmo assim, o Instituto está alimentando a plataforma como se as turmas ainda existissem, entendeu? E, inclusive, eles alteraram a senha do e-mail dos professores, do acesso. E aí os ex-professores não têm mais acesso à plataforma porque a senha foi alterada e eles estão alimentando a plataforma como se as turmas ainda existissem. Não tem jeito, né? Esse pessoal, a corrupção para eles parece fazer parte da própria existência. Sem a corrupção, eles não vivem. É isso, pessoal. Lamentável. De novo, mais um escândalo. E aí E aí Obrigado.